Oi pessoal, tudo jóia? Nesse vídeo vamos quebrar a sequência dos passeios que fazemos aqui por Janaúba para mostrar um evento que ocorreu neste domingo, dia 22 de agosto evento esse que foi uma manifestação de amor e humanidade entre amigos, familiares de um caminhoneiro aqui de Janaúba, conhecido como 007 salvo engano o pessoal reuniu aqui no Poço Rota do Sol para ir em direção à cidade aí está o Ferruge puxando esse momento de muita alegria logo atrás vem o pessoal, vem o caminhoneiro 07 o pessoal já dando apoio aí atrás também ele deu aqui a moral para a gente, assinou acredito que seja, porque eu não conheço pessoalmente mas que momento bom de ver na cidade o pessoal reuniu aí no Poço Rota do Sol saíram em direção à cidade de Janaúba ao centro, não é isso? Para manifestar alegria e gratidão pelo retorno aí do seu amigo 007 conversei com algumas pessoas, salvo engano ocorreu um acidente, então agora com o retorno dele o pessoal não deixou passar em branco isso é muito importante para uma cidade, para você ver o sentimento das pessoas a gente vê aí o pessoal comemorando, isso é importante o sentimento que faz toda a diferença aí, quem está em recuperação resolvemos mostrar essa manifestação aqui porque é a cidade enfim é formada, tanto por uma estrutura física, não é isso? por muitos locais que a gente costuma mostrar, mas também por pessoas é bonito ver isso, não é? as pessoas reunidas para celebrar algo tão importante aí estão as máquinas saindo em direção à cidade o pessoal do transporte aí, a gente deseja muitas bênçãos na vida de todos a gente sabe da importância dos caminhoneiros aí para o país então fica aí nosso registro desse acontecimento muito importante para que você veja o que também ocorre em Janaúba um abraço a todos e até o próximo vídeo e aí o o o